Música O Brasil RS está chegando no Sítio Água Grande em Camacuã e vocês vão conferir o porquê que nós estamos aqui um lugar com uma paisagem espetacular, muita história, muita cultura por ter sido um local onde residiu Barbosa Lessa quando escolheu Camacuã como sua sede Música Esse local é administrado, é cuidado pela Fundação Barbosa Lessa e nós vamos conferir agora o porquê que esse pessoal tem uma preocupação tão grande com esse local vamos descer até a Caxeira, Água Grande e depois vamos conhecer a casa onde ele residiu e onde tem parte de sua história Música 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 Eu tenho falado, é inspecível que a cansa está maravilhosa, é um lugar belíssimo como eu dizia a Inês, que é o presidente da Fundação, é um lugar para falar com Deus e eu não vou aguentar e você se invadir a Caxeira, vamos lá Música 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 Agora eu vou curtir uma parte muito especial, totalmente cultural deste passeio aqui pelo Sítio Água Grande nós vamos entrar na casa onde Barbosa Lessa viveu quando escolheu morar em Camacuã Música Eu estou tocando um pouco na história de Barbosa Lessa, esse grande nome gaúcho e quem vai me contar um pouco aqui neste ambiente que foi dele sobre essa história dele com Camacuã sobre a solução que ele fez de vida de escolher este lugar para viver é a Inês Crespo, que ela é presidente da Fundação Barbosa Lessa ela que cuida, vamos dizer assim, deste local com tanto carinho e a gente diz pra gente assim, por que dessa escolha dele por este lugar? Eu acredito que principalmente por causa do contato com a natureza com a simplicidade do local, apesar de ser um local de natureza exuberante é um local do homem, da terra, simples como ele sempre foi, ele foi criado na simplicidade, na simplicidade e ele gostava, ele, a Nilza, a esposa, desse ambiente, dessa tranquilidade ele conseguiu buscar, depois da aposentadoria, então ele gerou este local, por isso ele escolheu o sítio, a César Água Grande e manteve aqui esta casa, como vocês estão vendo, ela está exatamente ela agora é um museu, ela está exatamente como eles pensaram do jeito que eles viviam, na simplicidade que eles viviam e o objetivo da Fundação é manter isso é manter o legado dele, a preocupação dele com o racionalismo com o resgate do homem, do gaúcho, da cultura, a história e nós estamos trabalhando para isso com tanto carinho que tive aqui a gente conviveu com uma boa valeta, então esse amor, essa felicidade, é uma coisa que sempre vive com ele a gente conviveu com ele e isso a gente pode sentir aqui na casa, estar enfocada, com todos os detentos da forma como ele vivia aqui, e em cada recanto dessa propriedade como vocês estão conseguindo ver eu agora estou chegando na biblioteca de Barbosa Lessa ele considerava isso aqui um pedacinho, um cantinho do céu nós vamos conhecer porque aqui ainda se mantém parte de sua obra principalmente a parte pessoal dele, a obra dele e a gente vai conferir isso então vamos conferindo aqui um pouquinho do que esse grande nome da nossa cultura viveu aqui ele mexia nas coisas imaginem-se no lugar dele um lugarzinho tão gostoso tão pequenininho assim, mas tão especial aproveitar essas janelas porque como dizia Barbosa Lessa, as janelas aqui são um lugar especial porque as janelas aqui não ficam no degrade e até seria uma julgaria, mas eu vou ficar sentindo esse lugar o clima aqui, tanta cultura e tanto encantamento e como nós vamos ter o clima aqui Se inscreva no canal.